O terceiro candidato é Leandro Lima Leandro, você é da honra, você é da honra Vitória mesmo, olha aí Eu sou de Nanuco Ah, você é de Nanuco, vim na Gerais Já tive Nanuco duas vezes, fiz shows em Nanuco Maravilhoso, muito bom Uma cidade linda, gostei também, bacana E aí você está há dois anos em Vitória E você começou essa história de humor, quantos assim? Na verdade eu sempre conversei com meus amigos em roda de boteca Na roda, você começou na roda? É, mas eu tive Quando você começa o pôr na roda, dá problema O principal, eu tive o meu professor que me deu o toque Aí o seu professor foi ouvido? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi que você gostava A galera está querendo rir de verdade E a galera agora quer rir com você Jans, Leandro Lima Boa noite Porra, eu chego aqui do boa noite Saio de casa toda atrapalhada da Calvin Klein E você já me dá esse boa noite bicho Isso é porque sou eu que estou aqui, não é galera? Porque se fosse vete sangrado, dando boa noite Vai na boquinha da carrada, vocês Boa noite Mas como sou eu, quero de novo Boa noite Boa noite Isso é eu, meu povo Galera, vocês conhecem a história do bebê gay? Ninguém conheceu um bebê gay na vida, né? Todo mundo aqui é pai, é mãe, ninguém tem um bebê gay Mas tudo bem, né? Olha só É sério, gente A história do bebê gay é verdade, é verídico Porque eu descobri que eu fui um bebê gay aos oito anos de idade Eu tenho tio porque a família é bonita Não importa o retrato virado de costa pra parede Tio, tia, é uma beleza Então tio, tio, gente boa Tio, literalmente, uó, chipom Ficava na casa de vó E na outra semana todo mundo vai pra casa da vó E eu pra casa da minha vó também Eis que eu chegava sempre na casa da minha vó Todas as crianças normais Homens, menininho, moleque macho De oito anos Chega como na casa da vó Tudo bem que eu chegava assim Pelo estrada fora Mas eu chegava assim na casa da minha vó Eu chegava assim Você sabe o que o meu tio Rocha fazia na hora que eu passava? Teu, mãe, eu não sou gay Puta que pariu, né? Pode quebrar a bicicleta, mas aí, então Olha, esse que tá aqui não me deixa mentir, meu machucado Porque a gente cresce, mas a viadagem não sai de vocês Pra que sair da viadagem? Então A meninação é um bebê gay, né? Então bora que bora Filho, estamos aí na minha casa passando roupa E eu moro com Carolina Carolina chega no quarto, começa a conversar Começa a conversar, começa a conversar Eu tenho um polvo, coloquei o ferro virado em cima da cama E eu conversando com Carolina E eu não sei o que, não é mais nada Aí eu dei deitar na cama pra ir conversar com Carolina Bom, gente, eu não dei teu, caiu uma libélula Pelo em cima do ferro de passar roupa Ô, filha, né que quase vazou meu braço Aí eu segurava o braço Carolina, me ajuda, eu tô colchando o sabão Uma loucura, uma confusão, tirou o dejo e o afim E Carolina virou e falou assim Eu vou dar um metiolate ou vai arder Ela, metiolate ardendo o teu tempo da cafonice Hoje em dia metiolate não arde mais não, minha filha Não vai arder, não vai arder, não vai arder Ela vem com metiolate Aí eu tô com um braço aqui Não, é coisa de viado, né gente? Tcham, tcham, abraço Aí Carolina vem com metiolate e vira pra mim e fala assim Vira onde, rapaz? Deixa eu passar esse metiolate e vou dar mais nome agora Você manda eu virar onde? Carolina, você vai tirar o braço Agora é sério Eu moro aqui na escada há dois anos Gente, eu não sou obrigado a... Conhecer o estado inteiro A gente vai conversando aos poucos Aí tudo bem, né? Carolina me liga Carolina faz parte da minha vida com uma beleza Ela me liga e fala assim Léo, tem um evento Hides Society Eu fui, pensei em vocês Voltei o blaze e fui Cheguei lá, peruas loucas que eu amo Mãe, meus clientes Aí, tudo bom? Aqui é Léo, revista, não sei o quê E você, quem? Você de onde? Ah, eu sou de São Paulo Mas moro aqui no estado em um bom tempo Eu sou do Rio Mas moro aqui no estado em um bom tempo E você, Léo, falou assim Ah, eu sou de Nanuque Mas estou aqui até dois anos também Eis que uma socialite Vira e fala Amiga, você é de onde? Ela diz Sou da Serra do Cataraó Eu falei? Mentira Amigo, meu sonho é conhecer o Nordeste, amiga Ah, meu sonho Ô, gente Aí, cara, eu me lembro Você está ficando doido? Eu falei assim Gente, eu não tenho culpa Em Caparaó Já vem com sotaque no nome Caparaó, Nordeste Problema, né? Aí, gente, eu tenho uma amiga, né? Dona Suzana, minha vizinha Dona Suzana faz churrasco Coisa de tudo Do interior Dona Suzana me convida Eis que eu chego no churrasco Dona Suzana, não gosto de cachorro Dona Suzana, tira esse cachorro Dentro de casa, Dona Suzana Dona Suzana falou Se eu venho cá servir um churrasco Vou, pera aí Isso aqui é um pano de prato Dona Suzana, minha mãe de família Com pano de prato E eu Amigo, cadê meu pratinho? Eu falei Mas eu não gosto de cachorro Dentro de casa Não, só dança Sai, Leste Sai, Leste Sai, Leste Com pano de prato Aproveitando em seja Ela pegou o pratinho Ô, Léo Como é que está a vitória? Porque ainda não tem calor, meu filho E toma, olha Toma paninho Toma pratinho Toma, Leste Babara, confusão Churrasquinho Te loupei Obrigado E até o próximo Valeu Leandro Aplausos Aplausos Leandro Salve, meu tio Leandro Que estripe, hein? Feitovas Maravilhosas Enfim, já foi ele ainda? Espeitinhos Espeitinhos do Leandro Se eu pedir a opinião aqui Sobre o Leandro Pra o cara que mais entende Dessa coisa de viatagem Né? Bilson Henriquez Tá bom Fica falando ali do Bilson Vou pedir a opinião do Bilson Bilson O que é que você achou aqui De... É difícil, né? Você ter um humorista Que ele se declara gay Porque tem humorista Só se eu ligar pra você Essas coisas você pensa Que é outra coisa E... O Leandro, parabéns Principalmente por ser Uma cidade pequena E ter coragem De... Eu acho que você assumiu Saiu do armário Dei de ser Dino, né? Bebê gay É o primeiro bebê gay Que eu conheci Então, parabéns Pelo... Agora, eu queria Um esforçozinho teu É um desafio Eu queria que você Contasse uma piada Que não fosse gay Por... É difícil Já contar pé de Marx Ué, a Manila e a Gabriela Não... É, tá bom Tudo bem É, na verdade Eu assisti no programa Eu vi entrevista Aí o cara falava, né? Que gordo Fala de gordo É... Homossexual Fala de homossexual E por aí vai E realmente É... Não falar de homossexual Dentro da minha situação É muito difícil Porque eu sou É... Nem convidência Do dia a dia Mas nós temos... Mas a torcida Tá toda aí Tá, tá aqui Tá aqui E nós temos... É... Em situações da vida É... Várias histórias Pra contar Pegou de surpresa Mas a nossa pegou Realmente muito surpresa Porque... Não vamos nos constranger Não é muito piada É... Na verdade Eu falo Um texto 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 Seja de março Seja do mundo Namorá Que me sou pouco Não é muito lindo Já contou Sem querer Contou a piada Seja de março Seja de março Seja de março Seja de março Seja de março